E um caminhão roubado, carregado, presta atenção, de pneus foi recuperado após denúncias anônimas. Ligaram lá pra polícia e falaram, olha, tá aqui, o veículo estava em um posto de combustíveis na cidade Patrocínio. Ele tá comigo, trazendo a informação. Fala aí, meu querido Vinícius, conta aí, meu irmão. Boa rima, Júnior, boa rima. Júnior, esse roubo aconteceu lá na BR-153 e foi registrado, inclusive, pela polícia de São Paulo, tá? Mas aí a polícia de Minas Gerais recebeu informações, recebeu aquela informação em rede para que o caminhão fosse buscado. E realmente ele foi encontrado ali próximo, num posto, na cidade, no município de Patrocínio. A polícia fez a abordagem do motorista, o motorista tem 26 anos, obviamente não é aquele motorista que estava levando essa carga de pneus, mas o que aconteceu foi o seguinte, com ele não tinha nada de lícito, mas a carga tinha sumido. Apertado, ele informou que os autores do roubo, aqueles homens que tinham feito o roubo, fizeram um acordo com ele. Ele, olha, você pega esse caminhão, leva até Indianópolis, lá você vai encontrar outras pessoas, mais duas pessoas. E ali vocês vão fazer o transbordo dessa carga de pneus. Foi o que aconteceu. Aí ele seguiu, esse motorista de 26 anos, seguiu até Patrocínio, para que ali ele recebesse novas instruções do que fazer com aquele caminhão, já que a carga ali em Indianópolis tinha sido levada, né? Só que aí a polícia chegou antes das instruções, ou ele nem receberia, a gente não sabe. O fato é que ele estava no caminhão, ele acabou sendo preso e o caminhão levado para o pátio. Só que a carga ainda não foi encontrada, é o que a polícia investiga nesse momento. Pelo menos uma pessoa presa e a partir de informações conseguidas com ele, a polícia pretende então encontrar os autores do roubo e também aquelas pessoas que o ajudaram no transbordo dessa carga roubada no município de Indianópolis, Júnior. Exatamente. Obrigado, Vinícius, pela informação.